Navegue pelo site que tenha a música que você quer compartilhar. Clique no botão, compartilhar, perto da música que você quer compartilhar. Selecione a opção para o Facebook quando questionado sobre como você quer compartilhar a música. Insira suas informações de login do Facebook na janela. Se quiser, digite uma mensagem para acompanhar a publicação da música que você escolheu e então clique em compartilhar. Navegue pelo site que tenha a música ou o videoclipe que você quer compartilhar. Copie a URL mostrada na barra de endereço do seu navegador. Vá para o seu perfil do Facebook e cole o link no seu feed de notícias. Clique em publicar. Acesse o seu perfil do Facebook. Clique em, música, localizada na seção dos aplicativos na barra lateral esquerda da sua página inicial do Facebook. Clique em, começar a ouvir, próximo a um dos serviços de música em destaque localizados na barra lateral direita do Facebook. Siga as janelas na tela para conectar a sua conta do Facebook ao serviço de terceiros. Clique no botão, compartilhar, do Facebook enquanto estiver escutando qualquer música no serviço de terceiros que você queira compartilhar com os seus amigos no Facebook. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal.